Pessoal, hoje eu vou mostrar essa planta que eu tenho aqui no vaso, é o boldo do chile. O boldo do chile é uma planta medicinal com vários benefícios para a saúde, como melhora a digestão, o boldo do chile estimula a produção da saliva, bile e suco gastro, o que ajuda na digestão de alimentos. Protege o fígado, o boldo do chile ajuda a proteger o fígado de danos causados por toxinas, aumenta a imunidade. O boldo do chile tem propriedades antimicrobianas e antibacterianas, o que ajuda a fortalecer o sistema imunológico, diminui o estresse. Os olhos do boldo do chile ajudam a relaxar o corpo e a mente. O boldo do chile pode ajudar a aliviar a dor de cabeça. O boldo do chile também pode ser usado para tratar outros problemas de saúde, como litíase biliar, pedra na vesícula, gota, constipação, prisão de ventre, cestite, flatulência, gases. O boldo do chile pode ser consumido em forma de chá, cápsulas ou sucos. No entanto, é importante ter cuidado com o consumo, pois ele pode causar problemas como má formação fetal e diarreia se for consumido de forma incorreta. O boldo do chile não é recomendado para crianças, gestantes, lactantes e pessoas com problemas no fígado, vesícula ou pâncreas. Estimula a produção da bilis, além do efeito hepatoprotetor anti-inflamatório e antioxidante. No entanto, a mesma substância que tem ação favorável pode correr riscos à saúde, se você usar de forma incorreta. E eu vou deixar aqui a forma de usar também esse chá do boldo do chile. Receita como fazer o chá do boldo do chile Você pode seguir os seguintes passos Misture uma colher de chá de folhas secas e picadas de boldo com 150 a 200 ml de água fervente Desligue o fogo e deixe descansar por 10 minutos Coe e beba morno ou gelado O chá de boldo pode ser consumido de 2 a 3 vezes ao dia, antes ou depois das refeições, por no máximo 20 dias Outra opção é tomar uma xícara de chá de boldo antes de dormir Para evitar o sabor amargo forte do boldo, não ferva as folhas junto com a água Então, misturar uma colher de chá de folhas ou um sachê secas picadinha de boldo Entre 50 e 200 ml de água fervente Desligar o fogo e deixar descansar por 10 minutos Coar e beber morno ou gelado Até 2 a 3 vezes ao dia Especialmente antes das principais refeições Espero que tenham gostado do vídeo Curte, compartilhe, se inscreva no canal E até o próximo vídeo Tchau! Tchau! Tchau!